Tá bom assim, né? Vamos lá. Deixa eu colocar vocês na tela de novo. Ai, caralho. Let's go, pessoal! Novo jogo, jogar episódios, escolhas, ajuda e opções, comentários dos diretores, conteúdo adicional, beleza. A gente vai em novo jogo ou jogar episódios? Estou sabendo da trilha sonora. Eu acho que vou ter que apagar esse VOD. Mas não tem problema. Novo jogo, vamos lá. Eu cliquei em novo jogo, né? Tá. Sai fora, tá maluco? Mó alta a chuva, velho. Mó alta a chuva, velho. Nossa, bonita. Vamos lá, peraí Só vou mudar uma coisinha A Stab, porque eu acho que tá baixo pra vocês, certo? Beleza, eu acho que agora o volume tá certo Agora tem um pau, tem um pau A gente consegue, chat Uma hora a gente consegue se acertar Acho que aqui tá bom Aqui tá mais pro meio, tá Acho que foi Caralho, velho Furacão é uma coisa que eu tenho muito medo É uma coisa que eu tenho muito medo Come on, Max, você pode fazer Sai fora, velho Mano, que pesadelo, né Tipo, que pesadelo Que pesadelo Tá, chat, vamos lá Vou deixar o som assim, velho Vocês falaram que tava baixo Eu não estive de dormir E isso certeza não sentia como um sonho Bueller Dianne Arbus Aí você vai, Victoria Por que Arbus? Porque de suas imagens de faces hopeless Você se sente totalmente haunt Olha essa coisa Como eu posso mostrar isso Para o Sr. Jefferson Eu posso ouvir a professora Me rindo agora Eu posso ouvir a professora Me rindo agora Eu posso ouvir a professora Eu ainda tenho um papel Eu deveria ser Eu deveria ser Para o 21º Mas eu gosto de ser Eu gosto de ser E você Em um momento de desesperação E qualquer um de você Pode fazer isso para mim Eu não acredito que eu ainda tenho Esse papel Eu deveria ser Para o 21º Mas eu gosto de ser Eu escolhi as pessoas At a height Of their beauty Or innocence Mas ela tinha a brilliant eye Então Ela poderia ter Outro approach Eu tenho que admitir Eu não sou uma grande fan De sua obra Eu prefiro Robert Frank Eu deveria tomar uma foto Para provar Eu ainda estou aqui Plus é perfeito Para o meu portfólio E eu tenho que ter Minha daily selfie Quota E com a condição Mas uma beleza Em a struggle Você não tem A beleza sem a beat O que explica Por que Frank Era o fotográfico E ambos E os grandes Chroniclers De 1950 Se alguém Outro Seguindo O que Eles pensaram O diário dela Vamos ver Vamos ver Vou ler para vocês Tá gente Outubro Meu mês favorito Melhor clima do ano Adoro ver as folhas Mudarem de cor Transformando-se Em pequenas chamas Porém ainda está Super quente Valeu aquecimento global E ainda não posso Usar meus casacos Enormes Suéteres Nem ver filmes De terror A Kate me emprestou O País de Outubro De Ray Bradbury Eu ainda não O li muito O que fez Warren quase revogar Minha posição de nerd Antes que eu surgisse Com a minha cópia De Battle Royale Mas ele combina muito Com a atmosfera de outono Das pequenas cidades A última vez que usei Uma roupa de dia das bruxas Eu estava com a Chloe Tenho fotografias disso Em um dos meus antigos álbuns Eu devia encontrar Uma festa de dia das bruxas De verdade Para me misturar socialmente Ou isso Ou uma festa Na piscina Do clube Vortex Mas acho que ficaria Boeando em uma festa Dessas Dá o trucadilho Pelo menos eu estou tentando Sair do casulo Eu não deveria achar Que minha vida fosse mudar Completamente Depois de algumas semanas Na academia Blackwell Como meus pais adoram dizer Várias vezes Você tem todo o tempo Do mundo Achei bonitinho Fui aceita na academia Se as palavras pudessem Dançar Que seria mais uma festa Apesar de eu nunca Ter ido a uma Mas quem se importa Eu fui aceita Na academia Blackwell Eu não achei Que ficaria tão empolgada Já que não era como Se eu não estivesse Acostumada a viver Na mesma cidade Mas quando eu vi O texto do departamento De bolas Da Blackwell Bolas Da bolsas Da Blackwell Desculpa Eu sou dyslexia Meu coração disparou Achei que a resposta seria Foi mal Agradecemos a tentativa Demorei alguns segundos Para ler tudo Achei que queria Desfrutar De cada momento Da ignorância E quando eu li A primeira palavra Parabéns Eu acho que gritei Minha mãe chorou E meu pai riu Eles são tão estranhos Mas são felizes Isso significa Mais apoio financeiro Pois não terão Que pagar nada Para Blackwell Isso significa Mais roupas E se eu conseguir Um novo laptop Ah, eu sempre tenho Que deixar claro Para mim mesma Que eu estou indo Para a academia Blackwell Legal Agosto É isso Estou indo embora De Seattle Para voltar Para a Cardiabay Geralmente as pessoas Vão para escolas De ensino médio Perto de casa Eu acho que eu também Mas não moro lá Há cinco anos É Dentre todos Os melhores Programas de fotografia No mundo Eu escolhi Para a menor Em uma cidade Que adorei ter deixado Antes Talvez eu queira Voltar para lá Apenas para ver Se Chloe ainda É a minha amiga Eu queria que ela Tivesse se mandado Para Seattle Conosco Aquela cidade Foi feita para ela Quando a gente Brincava de pirata Em nossos quartos E no mato Parecia que Seattle Era aquela ilha Distante da fabulosa Distante e fabulosa De tesouros e aventuras Que sempre procurávamos E cafés Mas Seattle Não era como uma fábula Ao contrário Agora a academia Blackwell Parece mais exótica Do que qualquer lugar No mundo inteiro Estudar fotografia Com Mark Jefferson Corações e flores Além disso Terá vários estudantes legais E de todos os lugares Não será como Ensino médio Nunca me dei bem Com colegas Nem com garotos Tenho sorte De ter pelo menos Alguns amigos aqui Mas está na hora de partir Talvez a Acadia B Seja de fato A ilha de tesouros e aventuras Que eu procuro Legal Vocês querem Que eu continue lendo Vocês acham Que eu continue lendo Eu não tenho Que continuar lendo A parada é louca Que eu não tinha percebido A quantidade de tralha Que eu teria que arrumar Até poder arrumar o resto Meus pais estão empolgados demais Para eu esvaziar meu quarto Embora a mamãe estivesse chorando Quando eu estava arrumando Minhas blusas Isso fez com que eu chorasse Como uma criancinha E como se eu não quisesse Deixar Seattle Então ao invés de arrumar Minhas coisas Eu estou com vontade De queimar todas elas E depois comprar Um novo armário da Max Não que eu tenha Um antigo armário da Max Ninguém me conhecerá Além da Chloe E eu não faço ideia De quanto mudamos Posso cortar o cabelo Fazer uma tatuagem Colocar uns piercings Talvez sair como um artista Estrangeiro de Paris Ou de Roma Posso fazer tudo A não ser que eu seja descoberta Terei tantas chances Para a minha fotografia Ser vista por outros Pensar nisso Me deixa assustada Mas empolgada E depois Nem sinto vontade de chorar Meus braços formigam Sentindo o universo Abrindo-se para mim Mal posso esperar a mudança Só quero que as coisas Sejam diferentes Que bonitinho, né? Minha primeira anotação No quarto do dormitório Da véspera No primeiro dia E eu não tive tempo Para escrever Nem tirar foto Desde que cheguei Minhas coisas estão Em várias caixas Pelo quarto Pequeno, mas meu Eu não quero sair daqui Tão cedo Tô ansiosa para decorar É... Quero fazer uma parede Inteira de fotografias Conheci algumas Parceiras de dormitório E apesar de eu ser Péssima com nomes É melhor Nem tentar lembrar agora Eu acho que eu já consigo Ver quem é legal E quem não é É uma droga Tentar se virar Em uma nova escola Em ambiente social Depois de finalmente Encontrar bons amigos Em Seattle Mas agora eu tô aqui E esse é o início De uma nova vida Bons sonhos Blackwell que nada Eu disse a mim mesma Para não charmingar tão cedo Mas o dia começou Como uma unha de natal Mal consegui ter sonhos Pois acordei empolgada Para começar o primeiro Dia oficial Na minha nova vida Como uma idiota Eu não consegui pensar Em algo para vestir Então eu peguei O que estava no chão Ainda sou péssima Com nomes e rostos Mas lembro dos nomes Como Kate, Brooke, Taylor E Alyssa E como eu me esqueceria Da Victoria Chase Rica e estilosa Conhecida Consegui sentir O julgamento instantâneo Quando ela olhou Para minhas roupas velhas Como se eu tivesse Caralho Olha o pernão Morre aí amigão Morre aí amigão Não vai atrapalhar O meu jogo não Melhor que você morra agora Ah velha Odeio o pernão Quando ela olhou Para minhas roupas velhas Como se eu estivesse Na Blackwell Para assistir Talvez eu esteja Sentindo muito dramática Mas eu acho Que a Victoria Quer que a vida Seja como um programa De TV dela Minha preocupação Com a vida social Não é engraçada Eu achei que seria Mais fácil Estar de volta Mas que desgraça Eu não quero Que meu dia termine Todo o Max Testonha Foi incrível Andar pelo campus Verde na névoa Do amanhecer E eu adoro As escadas de pedra E as paredes de tijolo Da Blackwell Estou dando uma fotografia Esperando para ser tirada Falando nisso Pelo menos Uma coisa ótima Aconteceu hoje A aula de fotografia Do Sr. Jefferson Jefferson Nossa Até tenho muito Para contar Mais diário Estou exausta É Achei engraçado O jeito que ela fala Desse professor Já tenho uma porrada De dever de casa Coisa pra caramba Podiam pelo menos Dar aos novatos Um dia de adaptação Não sou uma completa idiota Fiz um novo amigo Na aula de ciências Ele se chamava Warren E é muito inteligente Além de sombrio E endinoso Meu amigo é sombrio Warren acha que sabe de tudo Ele realmente sabe muita coisa Falamos sobre fotógrafos E ele realmente mencionou Alguns nomes desconhecidos Trocamos o nosso número de celular E ele será um grande parceiro De estudos Ou um bom amigo Precisarei pelo menos de um Baseado na panelinha Que acontece aqui Eu achei que ter 18 anos Significaria não ter mais Que lidar com o drama adolescente Eu achei Pelo menos Nossa Que mera ilusão Pelo menos posso pesquisar Sobre fotógrafos famosos Para o meu dever de casa O Sr. Jefferson Mordeu a gente Lhe várias coisas Mas é isso mesmo Que eu quero estudar Ele é super legal E tranquilo Ele não tenta Ser muito descolado Apenas diz o que acha E espera que a gente faça o mesmo Eu acho ele um gênio Caramba Eu quero casar com ele Tá Então beleza Brincadeira Brincadeira Só que não Essa aula fez todo O problema com a vida social Valeu a pena É entendo Já tive professores de história Assim 15 de setembro O dever de casa Está acabando comigo Aposto que os professores Avaliam de forma mais rigorosa Apenas para você Parar de se sentir especial Não é tanto A Victoria Chase E os lacaios Os novos dela Ainda acham Que são convidados De honra Da Blackwell Os caras aqui Não são diferentes Nathan Prescott É o clone masculino Da Victoria Mano Eu estou gostando Dos nomes Assim É Com muito mais dinheiro E atitude Se é que isso é possível A família dele É mais antiga Da Arcadia Bay E eu ouvi histórias Sobre eles Quando eu era criança A família Prescott Doa muito dinheiro A Blackwell Então Nathan Age como se Literalmente fosse dono dela Ontem durante aula Ele colocou os pés na mesa E começou a mexer no telefone E a professora Não deu um pio Dá raiva né Dá raiva né Eu seria suspensa Mas ele e a Victoria Fazem parte desse clube vortex Ridículo de elite Que faz as festas populares Deve ser bom ser o rei e a rainha Deve ser vazio Não quero criticar todo mundo Eu gosto da Kate Marsh Ela é do mesmo corredor que eu E temos uma aula em comum Ela é linda e gentil Além de amigável E se torna muito mais bela Que vadias Como a Victoria Que acham que beleza É apenas o rosto e as roupas Entende? Cansei dos joguinhos de drama Sério Finalmente eu tive a chance De tirar umas fotos pelo campus Um belo dia de céu azul Eu sempre esqueço Como é ótimo tirar fotos Quando eu estou relaxando Falando em fotos O senhor Jefferson Nos contou sobre a competição Nacional de fotografia Que quer que a gente participe Chamada Heróis do cotidiano O vencedor ganha uma viagem Para São Francisco E muita publicidade Ele quer apenas uma fotografia De cada aluno E é por isso que eu quis vir para cá E é claro que eu estou morrendo De medo de participar Pelo menos eu tenho algumas semanas Até o prazo em outubro Ainda tenho muito tempo Para me estressar E procrastinar Ufa Não sei se amo Ou odeio esse lugar Estou tentando acompanhar A aula de ciências Acima de tudo Como se eu entendesse Eu ligasse para a aula Ainda bem que eu conheço o Warren Uma pena não poder cloná-lo Para tomar o meu lugar na aula A senhorita Grant é bem legal Ela explica a física De partículas Para que até retardadas Como eu consigam entender Adoro como relaciona a sociedade A ciência e vice-versa Comprometida e apaixonada Pela vida Diferentemente de alguns De nós na aula Eu estou tentando Me comprometer mais Fazendo perguntas Ao invés de me esconder no escuro E eu estou contente Por não ser a única excluída aqui Quanto dever de casa Você está evitando? Vamos lá Última paginazinha Outubro Meu mês favorito Melhor clima do ano Eu acho que é essa Que a gente já leu, né? Eu acho que é essa aqui Que a gente já leu Comecei de trás para frente Beleza Isso aqui é o quê? Ah, pessoas que eu já conheço Vamos lá O Jefferson Ai, achei ele feio Achei ele feio A Kate é charmosinha Gostei do coque dela E a Victoria tem Meio cara de assombrada Ai, vamos lá Episódio 1 Beleza SMS Ui, eu tenho SMS Você é uma adulta Mas ainda não é a nossa garotinha Veja sua conta Não sai gastando tudo É pedir muito Deus Uma mensagem dessas? É... Kate Vamos lá Max está aí? Sempre Tá bem? Quer tomar aquele chá depois? Hum... É... Com certeza Está livre depois das quatro Falou Mãe Feliz aniversário Maxine Nós ainda não acreditamos que você já fez 18 anos desde que você veio para nós Beijo Ah... 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 Ele é gente boa Ele é gente boa É gente fina Vamos botar para quebrar, Mad Max Espera aí Tem que estudar para uma prova de física Então se vamos quebrar algo Temos que medir a velocidade Ah... Eu adorei ele Parece gente finíssima Tá Eu não vou tirar uma foto agora, velho Tipo, não vou no meio da aula, pegar e... Mas é para fazer isso Ah, tá Tá bom Ah, tá Ela falou que vai tirar uma foto Tá Vamos lá No meio da aula No meio da aula Ele me notou Ele me notou Ah... 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 Mas eu meio que esqueci Você ou seja conhece isso ou não, Max Não há alguém aqui que conhece a sua coisa Louis Daguerre foi um pintor francês que criou daguerreotypes Um processo que deu um estilo de retrato Um estilo refletivo Como um espelho Agora você está totalmente Estou caindo na zona de retro Desculpa Muito boa, Victoria O processo de daguerreotype Trabalhou um detalhe de detalhes É verdade Isso foi melhor Isso foi muito popular Do que falar Que no salão de vinho O garyotype self-portrait foi feito por Robert Cornelius. Você pode saber tudo sobre ele em seu texto ou até online. VICTORIA C beepa. O que é que? Ah, eu não vou pegar as paradas dela, velho. Você disse? Vista macro. Da hora. Deixa eu ver o que tem por aqui. Olha. Falar com ela. Nossa, tá acabada. Quero falar de novo. Vamos conversar mais tarde, Max. Tá bom. Tá bom. Ô caralho, que dificuldade... Ah tá. É, dá pra mudar, né? Tá. Vamos ver se... Bonito. Ah, talvez isso seja boa, mano. Ainda não vi suas fotos, mas vamos lá. Eu amo ver o que é o senhor. Eu amo ver o senhor Jefferson's ótimos fotos sobre essas cofres de livros. Tá. A foto é uma foto da turma. O que é isso? Isso é definitivamente onde as câmeras vão para o céu. Oh, cara, eles têm esses lindos ultrasonicos. E olha esse vintage rangefinder. O que? Hum, bonitinho. Tadinha, eu não sei andar. Vamos ver aqui. O que é isso? É muito raro. A Anny Leibovitz é uma enorme respeito. A incrível Eugene Smith. É bom ver Avedon entre os masters. Dele, claro. Tem muitas pessoas que eu não conheço. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Man, ele até tem o melhor plasma HDTV para a class monitor. Eu não posso esperar para assistir mais documentários sobre esse cara ruim. Uma foto. Mesmo em fotos, a floresta aqui sempre parece misteriosa. Toda floresta é, né? É misteriosa. Você nunca pode escapar a casa de luz aqui. O que você disse? Você nunca pode escapar a casa de luz aqui. Tá bom. Uou. O Sr. Jefferson não está brincando com esse monstro. Ele provavelmente pagou R$20,00 por essa câmera. Eu acredito que ele recebe imagens prísticas digitais. Mas eu ainda adoro minha câmera instantânea. Não. Porta. Parece que eu não consigo passar por aqui. Os dois me vem batendo de cara na porta. Me intrometer na conversa, tá? Vamos olhar para Victoria. A Victoria, eu sinto que ela está falando um pouco sobre mim. Parece que ela está dando as costas total. Agora vamos ver o que ela tem a dizer. Não sei se eu quero falar com ele. Não quero falar com ele. Não vou falar com ele, estou tímida. Tchau. Eu vejo você, Max Caulfield. Não pense nem para sair daqui até falar sobre sua entrada. Nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem dar a sua foto. Velho, ela tem respostas ruins, né? São respostas ruins. Eu tenho mesmo que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não acho que isso é tão grande. Eu sei. Max, você é um fotógrafo melhor do que uma mentira. Eu sei que é um drag para ouvir um cara velho te ensinar. Mas a vida não espera para você jogar com o cachorro. Você é jovem, o mundo é seu, blá, 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 certo? Mas você tem um dono. Você tem o fervo para tomar imagens. Para enfriar o mundo apenas do jeito que você o enviou. Agora, o que você precisa é a coragem para compartilhar seu dono com os outros. E isso é o que separa o artista do artista do artista. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou deixar o meu rosto e fazer isso. Eu não tenho que ser um rosto total. Eu não tenho que ser um cara velho. Eu não tenho que ser um cara velho. É tão tão fervo. Ela é tão fervo. Ela é tão fervo. Ela é tão fervo. Ela é tão fervo. Olha o rosto. Maydeal. Música Mas o que vocês estão coisando aí com o cara? Eu não gosto de burro de joque-straps com o Logan E ele é um membro de clube de Vortex Mas alguma coisa vai impedir então, entra no meio deles aí Vai Parece que ela já foi embora por meses Música Não tem o nome dela? Não tem o nome dela Música 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 a PC, missed the poetry jam tryouts, and I did not steal that bedrock. I cry sometimes, walking around my own place, wondering why she cries sometimes, talking about her own place, somewhere around the mountains. No one could dry her fountain, till she got tired to complain, that's when I fly. Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. Aquele pensamento que passa na cabeça do nada, tipo, nossa, e se eu ativasse a máquina de nem be doing something now. No 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 no, no 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 Just relax, stop torturing yourself. You have a gift? F*** isso. Quando uma porta閉hada, uma porta aberta, ou algo assim. Ok, filha, você não recebe uma foto assim todos os dias. Ok. É legal, Nathan. Não se estressa. Você está bem, mano. Apenas... Apenas... Não se preocupa. Você tem essa escola. Se eu quiser, eu poderia te dar. Você é o responsável. Então, o que você quer? Eu espero que você consiga o perimetro, como eu falava. Agora, vamos falar com o negócio. Eu não tenho nada para você. Não, você tem dinheiro para você. Isso é minha família, não eu. Oh, boo-hoo. Poxa pequena riqueza. Eu sei que você põe drogas para as crianças aqui. Eu acho que sua família respeitada poderia me ajudar se eu ir para eles. Eu não tenho nada para você. 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 Eu posso dizer para todos que Nathan Prescott é um rapido. Que pediu como uma garota e conversa com ele. Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho nada para você. O que você está fazendo? Vamos, colar isso! Não me diga o que fazer. Eu estou tão cansado com as pessoas que tento me control. Você vai ter mais problema com isso que drogas. Não ninguém vai perder a cara do seu rapido, não é? Colar o seu rapido, psico! Não! Mano! Uau! Uau! O que é isso? Como é isso? Eu estava no quarto. Ele tirou aquela menina. Eu detei uma mão sustenta. E então eu era aqui. Aqui. Estas pedras de tempo podem nos enfriar... Já ouvi essa lição. ...com luz para sombra... ...com cor... Agora, Cade está se assustando de novo. E se a sua telefona chamar... ...isso é real. Oh, shit! Mam, eu não acredito isso! ...compreciso de condição humana em branco e branco. Ok, se eu estou louco, eu posso ir todo o caminho. Posso ir até mesmo? Por que Arbis? Porque as imagens de espacios de espacios. Você se sente totalmente assustado... Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Max, não se preocupe. Não ainda. Por que Arbis? Porque as imagens... Você se sente totalmente assustado... ...mães de aquelas malas... Quando eu fiz a minha selfie, Jefferson me perguntou uma pergunta. Se ele fizer novamente, eu sei que isso é verdade. Eu sei que tudo é o mesmo! Eu poderia desenhar qualquer um de vocês em um escuro... ...e capturar vocês em um momento de desesperação. E qualquer um de vocês poderia fazer isso para mim. Não é muito fácil? Muito simples? Muito simples? Eu acho que Max... Eu acho que Max tem o que vocês chamam... ...a selfie. A palavra maluco para uma maravilhosa fotográfica tradição. E Max... Eu sei que eu não estou imaginando isso. É real. Eu posso ver. Eu posso ver. Então eu posso voltar em tempo. O que se essa garota ainda não está morta? Eu não consigo salvar ela? Eu preciso ir para o bairro e ver. Eu preciso ir para o bairro e ver. Agora Max... ...since você capturou o nosso interesse... ... e quer ter claro que você quer participar da conversa... ... você pode nos dizer o nome do processo... ... que nos deu a primeira vez em seus próprios portrários? Uh... Tudo bem. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal, Max. Mas você não vai sair tão fácil. Nós podemos conversar mais depois de aula. É alguém que... Oh, shit. Jefferson quer me seguir depois de aula. E eu preciso tempo para salvar aquela garota. Uma processão que deu os portrários um estilo de refluxo, como um mirror. Agora você está totalmente stuck em um retro-zone. Sabe face. Muito bem, Victoria. O que se eu reúne novamente... ... e dê ele a resposta? Não, não, não. Não, não. E como eu pensei que ele foi aprender algo útil? Eu acho que ele pensou que aprendi algo útil. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se você realmente quer se juntar na conversa. Pode, por favor, nos diga o nome do processo que deu a birth... ... aos primeiros portrários de self. Se eu falar que tenho que usar o banheiro, ele provavelmente vai falar boa tentativa. Mas se eu responder, pelo menos eu não vou ter que ficar aqui depois da aula. ... 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 Esse cara é engraçado, né? Tá bom. Tá. Rapidamente usando a função de voltar no tempo, mas eu não quero. Tá, acho que eu não tenho escolha nesse momento. Ele é bem. Sim, Victoria, você ainda tem que fazer o seu trabalho na semana, mesmo se... Não, Victoria, eu não posso falar com você por um momento? Eu não posso falar com você por um momento, mas eu acho que o John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está trabalhando com outros planos. Max, você está no fogo hoje. Todas as respostas são melhores. Beleza. Beleza que você terminasse trabalhando com isso hoje. Eu tenho fé em você. Muito obrigada. Agora vamos ver a menina que tomou um tiro, né? Prioridades. Eu acho que eu tenho tempo para ir para o tomo. Por favor, por favor. Eu não posso dizer ninguém. Eu vou achar que eu estou mentindo. Porque Max quer todos a ver como hip que ela é. As vezes... Ela joga muito louco. Ela é tão profunda. Seria? Eu não sei o que eu tenho. Eu tenho que ir ao topo. Eu tenho que ir ao topo. Téia! Eu sei que eu não tenho. Eu te amo. Eu te amo com essas palavras. Eu te amo com essas palavras. Ele está me animando, né? Ele está me animando Nathan Prescott é um cara que bebe como uma garota e conversa com ele. Você não sabe quem eu sou ou quem você está fazendo. Onde você conseguiu? O que você está fazendo? Vamos, colar o que você está fazendo! Não, nunca me diga o que você está fazendo. Wow, senhor, isso está acontecendo. Eu preciso de uma caça para abrir. 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 Eu não ia perder a caça para abrir. Não, não ia perder a caça de mim, psico. Eu não posso deixar isso acontecer. Vamos lá. Pegue o martelo, velho. Tá. Tá, entendi. Vai! Olha para baixo! Pega a pola do martelo! Eu já estou com o martelo! Dá a polada aqui! Não me engança de novo, fã! Outro dia de mal! Isso não aconteceu. Isso não pode ser real. Eu só vi uma garota ter pecado, e então salvá-la. O que está acontecendo? Não se preocupe. Eu vou sair e vamos saber que eu estava aqui, né? Mas tudo bem, vamos sair. Não se preocupe. Eu, hein? Um cara chato? Esse deve ser o diretor ou uma parada assim? Oi? Eu estou um pouco estressada. Você está bem? Eu... Eu... Estou um pouco preocupada sobre o meu futuro. Você está suorando pinballs. Isso é tudo que você está pensando? Você sempre pode estar em frente comigo, Max. Ou você tem feito algo errado? É isso? Bem, Max... Nossa, velho. Por que que todo mundo é assim comigo? O que eu faria? O que eu faria? O que eu faria? Não, mano... Eu não gosto dele, velho. Eu só vi o Nathan Prescott... Wavendo uma arma em torno. Na sala de garrafa. Na sala de garrafa. Nathan Prescott. Você certeza? Sim. Ele estava na sala de conversa falando com uma arma. Eu vi tudo. Ele estava babando como um louco. Ok, desculpe. 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 Então você já viu isso. Sem ele ver você. Eu estava escondendo na sala. Eu tenho o direito de estar lá. É a sala de garrafa. Eu sei. Eu sei. Eu só quero ser completamente claro sobre o que aconteceu. O Mr. Prescott parece ser da família mais distinguida. Justamente. Tem mais que estão lá no cu. Tá? Depois do que disse? Continue nessa conversa... Depois de trabalhar em casas... Esperei demais dele, né? Esperei demais dele.. Esperei demais ele.. Uau. Não vá me esforث sem aqui... Não vá por volta a formedção... Tá, mano, tô pensando Porque, tipo assim Se eu mudar a minha ideia Só se o diretor falar Foi aquela menina que me falou isso Mas eu não acho que ele seria tão antiético Mas sei lá, velho Eu acho que por ele estar usando essa Blusa dessa cor Dentro dessa calça, talvez ele fizesse isso Vamos voltar no tempo Vrao Estou desfruzando minha perna. Você é chato, hein? Não. Desculpa, esqueci onde era ao lado de fora. Para cá? Desculpa, chefe. Desculpa. Olha o esquilinho correndo. Desculpa. 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 I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. These guys are nice, right? Hey Stella, hey I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a great job. He's such a famous teacher, and I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. No. Uh, uh, uh. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Uh, interesting. See you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max, see you in class? I'm going to write a text before he blows my phone up. How? Hmm. Ah, okay. 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 Can you take my pen drive? I need some information and space. Okay. I found you in the station. Beleza. Do you have something else here? Do you have a note? I have new things. Do you have no memory of .. Do you have a note of the most strange thing? I didn't think of from where to start. It was the most vivid way of my life. I was lost in a tempestade close to the ship of the boat at beira of the desfils. In the Russian army army into a Cardia Bay. And it was so real that it took me to feel the rain and I was really scared of being in my face. In the same way, a ship came to the boat and you had certain that I was going to fall. Then I was in the entrance room and I didn't even sleep. I almost fell from my bed. I had to come from a chair. e eu fui um desastre na resposta. É claro que a Vitória teve que se exibir para que eu pareça ser ainda mais estúpida, ela é horrível. Em seguida, eu não tive coragem de enviar uma foto para a competição de heróis cotidiana, enquanto a Vitória puxava um saco do Jefferson. Como de costume, ele é tão legal claramente que é que eu tenha sucesso, tá? Eu me senti péssima, só queria ir no banheiro para ficar sozinha lavar o rosto, depois de um pesadelo terrível. Quando eu cheguei lá, eu vi uma linda borboleta azul voar pela janela. Tirei uma foto dela no canto do banheiro, o Nathan entrou enlouquecido, falando sozinho, eu me escondi, uma garota punk entrou, eles começaram a discutir sobre drogas e dinheiro. Depois, Nathan sacou uma arma e atirou na garota, velho. É aí que a coisa ficou bizarra. Quando o Nathan disparou a arma, eu apareci do canto e levantei a mão por algum motivo imbecil, como se fosse deter a bala. No entanto, de repente, eu senti o mundo girando e uma pressão na minha cabeça, como se tudo estivesse retrocedendo. Em seguida, eu notei que ainda estava na aula, na minha carteira, e eu achei que eu tinha tomado alguma droga, né? Tipo, sem querer, vira e mexe, a gente tropeça, cai de boca na LSD, né? Até que eu me acalmei, vi tudo aconteceu na aula extremamente como antes, exatamente como antes. Um tremendo de um déjà vu. De alguma forma, eu consegui literalmente voltar no tempo. Eu sabia que a única maneira de descobrir que estava enlouquecendo era ir no banheiro e tentar salvar a garota que o Nathan fez. Que a garota do Nathan dessa fez. Não fazia ideia de como fazer isso, só sabia que não conseguiria viver com isso se eu deixasse ela morrer. Eu fugi dele, dessa vez do professor, dessa vez sabendo exatamente como respondê-lo, e corri para o banheiro. Eu me escondi no canto de novo e não acreditei quando ele apareceu, todo louco de novo, a garota entrou no banheiro e antes dele atirar nela, eu quebrei o alarme de incêndio e assustei os dois. Vitória? Até separada pelo chefe de segurança, que pensa que é o Chuck Norris, o patrulheiro da Blackwell. O Nathan quase me mata, quase mata uma garota no banheiro, mas não, eu sou o problema, né? Ainda bem que o diretor Wells apareceu e dispensou o David. Eu queria falar para ele que eu vi o Nathan no banheiro, mas eu não quis falar da garota, nem do meu poder de voltar no tempo, por motivos óbvios. Não saberia como falar disso sem parecer louca. Ele me interrogou por estar correndo durante um alarme de incêndio, por não estar correndo num alarme de incêndio, né? Ainda bem que eu não tive que contar que a porra do aluno mais importante da escola matou uma garota na outra linha temporal. Então, o meu dia na escola começou com um sonho apocalíptico e acabou com uma vida sendo salva e sendo descoberta por um poder estranho de voltar no tempo. Eu não sei como superar isso. Eu também não saberia. Tá, pessoas. Então, agora eu sei que essa é a Victoria, eu sei que a Kate tem uma cara de cansada. O Nathan, eu já sei que ele... Nossa, velho. Branco feio, né? Tipo, muito feio. Ele é... Nossa, feio. E o David... Nossa, tá. Vai. Vamos voltar. Pressione tal pra abrir o diário. Mas eu acabei de abrir o diário. É o back pra abrir o diário. Tá. Mas eu pelo menos aprendi qual... Qual página usar. Deixa eu dar um grau, ver se tem mais alguém por aqui. Alguém interessante. Não. Mas pra onde eu vou? Ah, pro estacionamento, né? Tá. É pra lá? Tá. 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 O que está acontecendo hoje? Eu achei que aqui fosse ter uma placa de pra onde é o estacionamento. Não. Tá. Continuar explorando. como assim? Como assim? Se você fala, né? Beleza. Daqui a pouco ela vai dar uma de Mônica e falar... Não, o tempo todo eu era autoconsciente, tá ligado? Você que estava achando que estava no controle de alguma coisa. Cadê a placa, velho? Eu perdi a placa. Eu não sei pra onde são os dormitórios. Ah, aqui tem placa. Está pra cá mesmo. Vamos lá, Logan. Traga, bra. Ah tá, ela não estava com o pendrive, por deus. Eu não sei qual é o dormitório. Olha. Oh, olha. É Max Caulfield. A selfie-hole de Blackwell. Que um gímico mal. Até o Mark, Sr. Jefferson, caiu por sua hipster. O processador de daguerre. Você nem pode nem dizer isso. Eu acho que você tem suas medias. Amiga, eu só estou tentando passar pela porta. Desde que você conhece todas as respostas, eu acho que você tem que encontrar outra maneira para o dormitório. Nós não estamos movendo. Oh, espera. Pegue essa pose. Muito original. Não se preocupe, Max. Eu vou colocar um filtro vintado na hora de postar em todas as redes sociais. Agora, por que você não vai pôr a selfie? Oh, sim, Victoria. Eu vou pegar o seu bony ass out of my way. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, não está pensando em fazer nada, não, né? Achei que você ia fazer alguma coisa, mas parece que não. Parece que você simplesmente vai... Tá. 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 O que é isso? Você está brincando? Olha isso. Chá, Victoria. É apenas água. Sim, água na minha cashmere. Você sabe o quanto essa roupa custa? Você parece ótimo. Eu não posso nem chá-la na piscos. Carmo? Chá. Tá. Achei que ia cair o balde em mim. Mas alguma coisa vai acontecendo. Deve ser... Mano, eu não vou conseguir... Keep walking, hippie. Mano. Ok. Eu preciso descobrir isso. Ok, vamos voltar no tempo, então. Eu preciso falar com ele. Não? Opa, amigão. Não, mais um pouquinho. Volta um pouquinho que ele ia falar com você. Opa, amigão. Amigão. Estou te interrompendo aqui. Eu não consigo falar com ele? Balde. Sabotar. Eu não consigo pegar isso. Samuel está muito perto. Hmm, um pincel na frente à Victoria. Eu vi um plano. Boa, mano. Ok, vamos ver se isso funciona. Eu não quero queira com a camada e atingir o pobre Samuel. Eu só quero tirar a Victoria do diabo do caminho. Sabotei, mano. Ficar aqui de longe assistindo. Essa é a maior gente fina, né? Não. Tá. Então vou devolta muito, velho. Não passa mal não, menina. Passa mal não. Vai correndinho ali. Vai correndinho ali. Ai, caralho. Eu queria ser boa com controles. Vai. Sabota, sabota, sabota. Ah, sabota. Tá. Agora corre, corre, corre. Sem o Samuel. Sabota rapidão, sabota rapidão. Vai, sabota rapidão, velho. Ah, velho. Vou voltar mais. Vou voltar tudo. Pronto, sem passar mal, sem passar mal, menina. Vai. O que é isso? Você está brincando? Olha isso. Tranquil, Victoria. É apenas água. Sim. Água no meu cashmere. Você sabe quanto esse outfit custa? Você parece ótimo. Eu nem posso tranquilar nos passos. Tá, vai, 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 rapidinho. Antes que o Samuel chegue. Vai, rapidinho. Ou a poceta, não sabe andar. Vai, vai, vai. Pega o balde, pega o balde. Sabota, sabota, sabota. Eu não posso pegar isso. O Samuel está muito perto. Então vai, agora. Agora sabota, vai. Por que agora não dá para sabotar? Ah, não. Por que agora não passa? Gente, estou confusa. Eu voltei muito ou não? Ué. Eu não posso pegar isso. Samuel está muito perto. Eu não posso pegar isso. Samuel está muito perto. Eu não posso pegar isso. Ok, vamos ver se isso funciona. Tem dificuldades com mecânica, gente. Desculpa. Coitado. Coitado de Samuel. Vou falar. Vou falar. Não devia nem ter falado com ela, né? Para com menos de conversa. Vou ser boazinha. Mas isso vai de contrário com o que a personagem faz, né? Ela fala. Ei, não mexe com a Max. E aí, quando ela tem oportunidade, ela vai lá e... Vai, vai ser boazinha. Eu escolheria ser boazinha. Eu estou, desculpa. Isso é uma coitada de cashmere. Foi. Mas vai ter uma outra. Bem, você sempre sabe como escolher os melhores roupas. Eu tenho algum talento. Mr. Jefferson me disse. Eu vi suas fotos. Você tem um ótimo olho. Richard Avedon-esco. Ele é um dos meus heróis. Obrigado, Max. Eu espero que esses alunos me trouxem um pão antes de me guardar um signo. Não foi funny. Não foi funny. Não foi. Um dos meus heróis, você sabe? Eu sei exatamente o que você quer dizer, Victoria. Eu vejo você depois. Au revoir. Victoria provavelmente me jogou. Eu deveria ter jogado com ela. Eu melhoro entrar na minha sala antes de encontrar o Warren. Ah, não, né? Nunca se responde com a mesma moeda, velho. Não, não, né? O que é que eu vou fazer aqui? A Victoria vai ser pôs por que a gente faz muito tempo. A Dane ainda é uma líder em seu coração. Que zoona! Ué, por que a câmera tá rodando? Eu não rodei? Ok, isso é só maluco e estúpido. Ah, mas tenta. Vocês estão ouvindo a chuva? Muita chuva aqui, né? Cama, ursinho. Ai, velho, que quarto poluído. Biscoitos, gaveta. Uma mensagem de mãe. Vamos ver a mensagem de mãe. Oi, neném, diretora me veio um e-mail dizendo que você tá preocupado... Ah, não. Pois você não tá se dando bem e se escondendo no dormitório. Sei que é difícil estar longe da sua casa, mas é uma adulta. Você tá aí pra mudar o mundo com a sua câmera, por favor. Me ligue pra que a gente possa conversar. Estamos com saudades. Fofa. Obrigado, mãe. Tá, uma pessoa nova... Não, ninguém. Ah, vamos lá. Tem páginas novas também. Hum... Preciso do meu quarto pegar o pendrive, tá? Tudo parece tão surreal, não posso falar sobre isso com ninguém. A única pessoa com quem eu poderia é não viajar cinco anos. Eu poderia confiar no Warren. Ele é inteligente, conhece bastante sobre ciência e talvez possa até pensar numa explicação, apesar de eu não fazer ideia do que possa ser. Até descobrir isso, é melhor eu tomar bastante cuidado com essa coisa e me concentrar nas aulas. Warren enviou uma mensagem pendida no pendrive, mas eu nem tive chance de olhar os filmes e programas nele. Eu assisti alguns episódios de Doctor Who e Arquivo X e um pouco de Fullmetal Alchemist. Otaku. E depois... Faster Pussycat. Kyu Kyu. Todos os tipos de mulheres amazonas no incrível preto e branco. Tetsuo, uma viagem cyberbank com visão incrível. E Scott Pilgrim. Nossa. Scott Pilgrim é um bom filme horrível. Hum... Vamos lá. Mandando de assunto, eu vi um cartaz de pessoa desaparecida, uma tal de Rachel Umber. Uma bela aluna da Blackwell que sumiu. É triste ver o sorriso dela e pensar que várias coisas terríveis podem ter acontecido. Se houvesse uma maneira de voltar seis meses no tempo, eu com certeza faria. Eu tive que voltar ao dormitório para pegar o pendrive do Warren. E a Vitória e as raposas da Vortex não me deixaram passar. Hum... Tá, beleza. Aconteceu. Ela mandou tirar uma selfie na casa do caralho. Foi engraçado ou não foi engraçado. Não sei porque ela tem que agir dessa forma. Já ganhou tudo o que queria, não ganhou. Ela me forçou a usar o poder de voltar no tempo até que eu tivesse uma maneira de tirá-la do caminho. Eu não quero usar meu poder para essa besteira arcaica. Especialmente se for um dom dado pelo universo. Pelo menos ele me deu uma chance de testá-lo, tá? Vai, próximo. Me senti péssima ao ver a Vitória sentada na escada coberta de tinta. Ela não parecia a rainha piranha da Blackwell. Apenas uma garota tão confusa quanto eu. Eu sabia que tinha que descobrir se ela estava bem. Ela foi legal. Até pediu desculpas. Ela excluiu a fotografia que tirou de mim com o telefone. E talvez haja esperança no futuro. Legal. Cadê o pendrive? Deve ser perto do computador, né? Tá, vamos ver. Parece que a Dana me deixou uma nota de post-it. Tá. Velho, vou um inseto em mim aqui, velho. Sai fora. Beleza, eu preciso ir no quarto da Dana. Beleza. Agora eu tenho que pegar o flash drive da dana. Estou feliz que Kate me deixou comprar sua cópia do Octobre. Eu deveria ter todo livro de Bradbury para mim. Vou abrir a gaveta. Não custa nada. É difícil acreditar que eu estou 18 agora. Eu estou feliz que meus pais me ajudaram o meu hábito de foto para a adolescência. São muito fofos eles. Tá. Você não pode sair agora, Dana. Então, me diga a verdade. Eu... 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 de Mason, eu acho que é. Tá, mano, não posso fazer nada. Não posso falar que eu precisava pegar um pendrive? Oi, pai. Alguma coisa? Não. Qual foi a notificação que apareceu aqui? Preciso provar que a Dana é inocente. Oi? Como eu vou fazer isso, velho? E se ela não for? E quem é seu namorado? Não sei quem é o namorado dessa menina, velho. Dane é ainda um treinador no coração. Deve ser algum cara do time de futebol. Vamos ver o quadro. Será que tem alguma informação para mim? Eu gostaria de fazer uma foto colagem de cada pessoa que postou essas. Man, as pessoas aqui são mercilessas. Marcilas. Tá. E como eu vou provar, velho? Tá. Ah, vou ver se tem alguma coisa no meu quarto. Como vou provar que a Max é inocente? Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Ah, Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Mano, eu não tenho ideia de que eu vou fazer. Não dá pra eu pegar o bilhete. Como provar a inocência de uma mina, velho? Oh, Victoria, give me a fucking break. Ah, eu tenho que voltar no tempo, Tinha esquecido que eu voltava no tempo. Tinha esquecido que eu voltava no tempo. Um pouquinho mais para frente. Talvez eu ainda não tenha entendido direito como usar isso. Vamos voltar mais então. Mais um pouquinho. Esqueci que eu podia voltar no tempo. Desculpa. Sexting. 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 Ah, ela tá no quarto já. Caralho, invada os lugares assim. Bagunçar por quê? Tá maluca. I've had Victoria put Juliet on her shit list after this article. Maluquice, velho. Tá maluca. 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 Victoria is a real Jefferson groupie. Não, gente. Eu quero impressora. Cadê a impressora? Impressora. Ali. E-mail. Pegar. Isso é melhor convencer Juliet que a Dana é inocente. Beleza. Vou só dar uma checada aqui no... Se tem alguma anotação no negócio de pessoa desaparecida. Victoria. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Ah, Maria. Juliet, read this. Of course I'm an asshole I'm sorry, Dina You are And I hope so You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous I owe you dinner Still love me? And you do my laundry Thanks, Max You're like the Blackwell Ninja Now let's see what Zach has to say about Victoria You set me free Thank you And pick this email to go Like, Warren's flash drive is on my desk Nossa, Victoria, if you're going to be aware of this, it will kill you Almost done Get the flash drive and then I'll go see Warren Must protect my precious So Max never has to chase it down again Uh, Dina's Facebook wall is up and running I shouldn't look Uh, Dina's Facebook wall is up and running I shouldn't look So don't look Don't look If you don't shouldn't look, don't look Hey, Dana Seriously Thanks again I can't believe Juliet locked me in my own room Real mature Poor Juliet gets her rage on I hope she doesn't kill Victoria Zachary should worry too As if I'd let that ego-case jockstrap touch me But I bet Victoria would be all over that action Or has been Max, you're smart to be a loner here Though Warren obviously likes hanging with you What do you mean? Oh, nothing When you open the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay I gotcha Não, quero ver I better make sure everything is still in there I think Warren forgot to hide the party buster folder Not that I would open it no matter how tempting I have my self-respect Não tem curiosidade Não tem curiosidade Tá bom? Tinha uma outra opção ali? Não Tchau, minha filha Uma mensagem Tchau, minha filha Tchau, minha filha Tchau, minha filha Tchau, minha filha Volta porquê? Secreto Ai, que merda Tá, já achei que ela tava, sei lá Sabendo que eu tinha imprimido o e-mail dela, né Puta stalker Eu esqueci pra onde é o estacionamento, gente Vou ser sincera Vou chutar pra lá Vamos olhar a placa, vamos olhar a placa Eu sempre me sinto um pouco quando penso em ter meu próprio quarto aqui Então não pense que eu estou escondido, eu vejo tudo aqui na Blackwell Você entende o que eu estou dizendo? Não, e deixe-me alone Eu acho que ela não ia intervir Vamos ver que eu tirei a foto, óbvio Não, ela é sua amiga Não, eu acho que ela não ia intervir Eu acho que ela está Eu acho que ela Eu acho que ela Eu acredito Vai, volta o tempo Vai, volta o tempo O tempo Não. Dando tiro em mim daí, eu, né? Certeza que vocês são desses filha da puta. Escroto. Mas agora o quê? Ixi, perdi. Perdi. Mas agora o cara tá de mal comigo, tá? Provavelmente foi uma parada assim, tá? E aí? 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 um dia estranho. Eu perguntei. Eu ouvi que a Victoria tinha uma face full de pintura. Eu ia pagar dinheiro para ver uma foto da foto. Muito? Eu gostaria de ter conhecido. Você provavelmente poderia ter criado a Kickstarter fund só para aquela imagem de uma foto de pintura. Há eu conhecido isso... De qualquer forma, a Victoria tomou minha foto, então o drama acabou. Então, você conseguiu ver o filme Booty no meu flash drive? Eu vou mentir? Eu vou mentir? Eu vou ser gente fina. Sim, obrigado. Você tinha alguma coisa legal ali, de Akira para a Sona Twilight, que parece apropos hoje. Eu me considero uma pirata cultural. Isso parece melhor que um cinto. Isso parece melhor que um cinto. Não, ela tinha dado uma olhadinha, né? Eu lembrei das notas que ela tinha dado uma olhadinha. Só que eu só achei esquisito, tipo, ela não ter visto a pasta antes, né? Tá. Nem fudendo. Não tem jeito que eu assistiria isso. Minha mente é muito fechada. Há... Eu me lembrei do meu cinto. Então, você é sensível. Certo. Isso parece horrível o jeito que você diz isso. Não, eu estava impressionante que você tinha mais rápido pelo Pussycat Kill Kill. O Rasmere era um genio de Black & White. Plus, babes com os cabelos. Quem iria caer de seu cinto? Se eu fossem sorte. Falando de rápido e rápido, devemos cruzar a minha carro para um filme real esta semana. Mas você pareceu distraído. Eu quero conversar com ele Ah, eu quero For reals, Warren, this is between you and me, not social media Don't insult me, Max, go on I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today I mean... Eu fiz a mesma coisa, saí da live transtornada, pressão baixa e tal Aí hoje ela trouxe uma jantinha pra mim Quer cebola? Não Trás cuidinha não come, né? Não, amor Tome devagar, viu? Vou deixar Hum Não, não é com você não Ficou chato Vocês me dão um minutinho pra comer? A gente pode conversar um pouquinho enquanto eu como Pra eu não perder nada do game Deixa eu colocar o... Opa, apaguei a luz Deixa eu botar o teclado um pouco pra trás aqui pra conseguir apoiar o prato Tô gostando, viu? Tô achando bem bacaninha Eu não sabia que era de viagem no tempo Achei insano Tipo, eu não tava esperando que fosse um jogo de viagem no tempo Tô Achei legal Tinha até esquecido que era um jogo de viagem no tempo, inclusive Ah, inclusive deixa eu agradecer o pessoal que tá mandando beats durante a live Pera aí Hum Hum Vamos lá, deixa eu mastigar aqui Muito obrigada Raul095 pelo subprime Cal Mern que mandou um subprime também, meu amor Vinces que mandou 50 beats Esse jogo tem muitos gatilhos, bem pesado por sinal Acho melhor avisar Beleza, que tipo de gatilho? É Barbarian Lish Mandou um subprime Obrigada, meu amor Bolinho Ana Maria Mandou um sub de presente É Pro Yuyuri Underline 44 Muito obrigada, meu amor Romera também 21 Mandou um subprime Bigzc GS Mandou um subprime Menezes Edjr Mandou um subprime E LucasTW11 Mandou um subprime também É Muito obrigada, meus amores Valeu Todo mundo que tá Tá me ajudando aí Deixa eu inclusive É Mudar A categoria da live Pronto, voltei Eu terminei de agradecer É Que tipo de gatilho esse jogo tem? Tipo Não Não me falem se for spoiler Se for spoiler Podem deixar que a Cantra Provavelmente tá sabendo disso E ela Ela avisaria No título da live Ou algo do tipo Tá, é spoiler Então Abafa Quando for rolar o gatilho A Cantra provavelmente vai avisar Que na Mari 275 Obrigado com o Prime A Cantra provavelmente vai avisar Então fiquem tranquilos Obrigada Cantra Hum Tem nesse episódio? Tá Fechou Falta quanto tempo pra esse episódio? Eu tô chegando no fim já Como é que tá? Beleza Tô na metade, beleza Tá Tá safe, gente A gente tem tempo hoje Estamos jantando, né? Vocês já jantaram? Vocês estão comendo direitinho? Estão se alimentando bem menos água? Hum Eu ainda tô jogando Só dei uma pausa pra comer agora Uma pausa bem rapidinha Hum Eu emagreci muito Nos últimos meses Tipo, não muito Mas eu emagreci 4kg, assim E é ruim pra mim Porque meu peso Geralmente é o meu peso Ideal pra minha altura E eu queria até passar um pouco E eu tô abaixo Entendeu? E aí Até minha mãe falou Minha mãe nunca tinha falado isso Ela falou, nossa, tá magrinha, né? Aí eu falei, putz, então Deus, tá magrinha mesmo É Você vai jogar só o primeiro episódio de hoje? Uhum Aí a gente pode jogar outro amanhã A gente tá bem tranquilo Esse Fins indiano Hum Hum A minha altura é 1,68 E eu peso geralmente 57 57, é isso mesmo Eu tava pesando 53, 54 Caralho, eu tenho 14 anos e sou maior É É Altura não tem muito a ver com a idade, né? Tipo, eu com 12 anos tinha a minha altura Eu com 12 anos tinha 1,65 Prepare-se provavelmente pra ficar nessa altura que você tá hoje em dia Tá comendo o que? Panqueca de carne Tá gostosa, viu? Tomatinho Tomatinho e cereja Hum Mano, por que que cereja é tão caro? Tipo, não aquela cereja aí em conserva Tipo, cereja da árvore mesmo Mas é muito caro Tipo, um pacotinho 20 pau E é tão gostoso Cereja em conserva chuchu É, isso é verdade Mas tipo, depende muito da marca também Tem algumas que não são Tipo, umas que vem até com cabinho e tal Com caroço Mas a maioria é Não produz aquela cereja no Brasil? Não sabia disso Não sabia disso Não é do clima daqui Hum Cresce no frio, né? Às vezes, sei lá, tinha alguma plantação no sul Dava pro pessoal tentar, né? Fazer uma cerejinha mais barata Sobra BR Seria bom Eu adoro aquela cereja Nossa, eu amo Eclipse Minha comida favorita Eu gosto muito de batata E sorvete Hum Quando eu como Eu não sei se vocês perceberam Mas eu ponho uns pedaços grandes na boca E eu fico igual esquilo Fica na minha bochecha Tipo, eu tô falando com vocês O negócio tá na minha bochecha Eu sou igual esquilo Rafa Vinte e um, dois, três Muito obrigada pelo Prime, meu amor Gosto muito de batata e sorvete Sorvete daqueles bons assim, sabe? Com um pedaço de chocolate e tal O que é obrigado? Vou colocar nosso pedaço de chocolate E aí Olha só É um pedaço de chocolate Tvella É um pedaço de chocolate Para que eu não faça Um pedaço de chocolate E aí Tvella Tvella E aí Tvella Tvella Com um pedaço de chocolate Tvella uma pergunta pra vocês vocês querem que eu jogue esse jogo pensando que é um jogo? vocês querem que eu jogue esse jogo pensando que eu sou a mina? porque tipo se fosse pensando que é um jogo eu obviamente teria pegado a opção de tipo tirar a foto da amiga né, com o cara porque provavelmente não teria motivo pra ter essa opção se eu não fosse influenciar em alguma coisa no futuro tá ligado? e se eu tivesse jogando enquanto eu eu teria escolhido tirar a foto mas eu pensei como a mina e falei mano, não tem motivo pra ela tirar essa foto do nada tipo, ela quer a amizade da outra enfim vou fazer uma enquete pra mim não faz diferença minha última enquete era cusseta é um palavrão vamos lá nova enquete jogo como eu entre parênteses barra a mina do game que é max né o nome dela é max vocês querem que eu jogue achando que é um jogo gente? caiu kardashian oi meu amor tudo bem? quanto tempo? como você tá? obrigada pelos beats a resposta da enquete do cusseta é não é palavrão eu não sei se vocês entenderam a enquete jogar como eu entre parênteses triz não é tipo como se eu tivesse no lugar dela é como se fosse eu sabendo que é um jogo vocês tão ligado? eu sabendo que é um jogo e tudo que eu fizer vai influenciar no futuro mano, tem que entrar no jogo velho tá eu acho também eu vou jogar como a mina tipo, por mais que essa enquete tenha ganhado eu vou jogar como a mina desculpa pra quem votou no no eu tris eu mudei de ideia é, eu vou ser a mina porque a imersão no jogo é maior né tipo ela vai se envolver com os personagens e tal vamos voltar peraí, me dá um minuto deixa eu abrir o chat aqui pronto oh caralho, não tá aparecendo a opção não tá aparecendo a opção Não, coitado, levou um puta morrão. Dunn, obrigada pelo ride. Já vou agradecer, já vou agradecer. Oi, pessoal do Dunn, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigada pelo ride, meu amor. Tudo bem, chat do Dunn? O chat, dêem amor para o chat do Dunn. Ele é um artista incrível, inclusive. Se vocês quiserem acompanhar ele, Dunn, Kenji. Beijo, meu amor. Obrigada. Eu não tenho ideia. Eu sei que ele é um prescote. E um arco. O seu amigo realmente se tornou para você. O Warren? Sim, eu ovo ele grande. Você não é o único que está em contato. E você já está causando problemas. Eu pensava que seria quieto aqui. Eu acho tão estranho para voltar. Então, eu acho que Seattle se torna muito bem? Eu acho. Foi legal, mas... Eu me senti um pouco solido. Out of my league. Eu pensava que você ia se encaixar com os hipsters de artes escolares. Certo. Você parece que a cover de HipsterGirl.com. At least você ainda é uma inteligência. É por isso que eu estou aqui. Por favor, garota. Você voltou para Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So, you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. Ah, é ela. Ah, não tinha entendido, gente. Desculpa, sou meio... Ela tinha mudado, não tinha entendido. Ela tinha mudado, não tinha entendido. Mas parece que ela ia abrir a porta do carro e se jogar. Mano, você é sério? Uau, eu não ouvi o que há de quando. Não tudo muda. Eu acho que minha câmera finalmente pegou uma puta. Minha esposa tem um monte de ferramentas. Talvez você possa fixar isso em meu lugar. Preciso muito específico pequeno ferramentas. Alerta de alerta. Minha esposa tem um garajinho completamente stockado. E ele é um pequeno ferramentas. Bem-vindo de casa, Max. A casa dos pobres não está em um lugar. Come on in. Don't be shy. The house still looks nice. Home shit home. Mano, todo mundo tem um quarto poluídaço. Joga essa lata de cerveja fora, amiga. Minha sala parece um pouco diferente do que a última vez que você viu. É legal. Pelo menos podemos relaxar. Isso não é exatamente minha zona de descanso. Minha esposa tem certeza disso. Vem in e fechar a porta. Coloque alguma música enquanto eu medicarei. Tá bom. Hum... Onde? Aqui. Uh... Tá. Essa ação terá consequências. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell two years ago. She used to be a great student. When she cared. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Onde deveria botar a música? Nothing but junk in this suitcase. Você é loucura. Eu anunciei você por cinco anos e sua primeira resposta foi para o meu gelas de snowdow. Obrigado, Max. Agora, por favor, pôr um pouco de música e me pôr um pouco para mim para mim. Eu acho que esse junk derrubou seu disco. Ela se parece muito feliz. Ela se parece muito triste. Ela se parece muito estonada. Eu acho que esse junk derrubou seu disco. Sim. Eu acho que esse junk derrubou seu disco. É a foto da menina desaparecida, né? É... Ela era minha... Angel. Depois de meu pai morrer e você mudou, eu me senti abandonada. Rachel salvou minha vida. Man, eu não tinha ideia. Bem, você nunca fez muito esforço para descobrir. Eu era 14. Nós fomos amigos. Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Mesmo que eu era um assol e não me deixava em contato. Mas você tinha Rachel. Rachel tinha minha espécie. Eu era um assol e não me deixava. Eu era um assol. Eu era um assol. Você gostaria de ser uma estrela. Ela parece uma model. Eu era o nosso plano. É o nosso plano. O nosso plano. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu era um assol. Eu era um assol. Eu era um assol. Eu era um assol. Agora, quando a gente realmente desapareceu? Seis meses atrás. Ela só deixou Arcadia. Sem uma palavra. Sem uma palavra. Sem uma... Eu. Como você não disse que desapareceu? Talvez ela... Ela começou totalmente a nova vida. Como você talvez me disse, ok? Para vir a ela. Agradecimentos a ela. Eu estou só tentando desistir. Antes de ela, ela disse que conheceu alguém que mudou a vida. E pude. E você não se ouviu nada de ela desde? Como toda a gente do meu vida. Meu pai, você e a Rachel, estão perdidos. Você pode colocar alguma música agora? Está indo. Eu não sei. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto